Olá, deixa eu lhe dizer, você viu as notícias de que o Rei Pelé, ele fez a sua Páscoa, ele faleceu, um dos maiores jogadores de futebol, talvez o maior de todos os tempos, completo, seja na agilidade, seja também em todas as posturas que tinha no campo, e marcou geração e deixou impactado também todos aqueles que amam o futebol. Nesse momento agora, você com certeza já viu as notícias a respeito dele, mas eu não quero falar simplesmente da morte do Pelé, mas eu quero fazer uma reflexão com você, um pouco mais profunda, vem comigo. Veja, Pelé ele exerceu a arte do futebol, e ele fez isso com maestria, recebeu um dom precioso de Deus nos últimos dias da sua vida, nos últimos meses, alguns dizem que Pelé também se converteu, ele rezava o terço todos os dias, ele fazia questão de poder fazer um caminho com o Senhor. Agora, aquilo que me chama a atenção em tudo isso, é uma reflexão a respeito da própria vida, e aquilo que é chamado de sentido da vida e de felicidade, que a filosofia nos ensina. Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco, ou Ética Nicomaqueia, no número 1, ele diz para nós que todo ser humano, ele tende à felicidade, todo homem tende a ser feliz, essa felicidade que não é uma felicidade momentânea, mas uma felicidade que faz parte do sentido da própria vida. Aristóteles, nessa obra, ele vai ensinar para nós algo interessante no campo filosófico a respeito da felicidade. Ele vai usar exemplos, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, Eu sou feliz quando eu exerço a arte que eu tenho como dom, por exemplo, Pelé, ele exerceu a arte do futebol, então ele era feliz jogando futebol. Um violonista ou um musicista, ele é feliz enquanto ele faz muito bem a sua arte da música. Um pregador, um professor como eu, vive uma certa felicidade, chamada felicidade momentânea, Estou meio no meio da rua, então estou fazendo esse vídeo aqui mesmo em forma de blog, e ele explicava isso para nós a respeito da felicidade. Ele dizia, quando você faz algo na sua vida que te deixa feliz e você faz bem, você vive a felicidade momentânea. Bom, então nós entendemos aqui que quando eu exerço a arte, eu exerço então, de alguma forma, essa felicidade. Agora, Aristóteles diz, nós somos seres eternos, nós temos algo dentro de nós que vai para além do simples viver momentâneo. Existe algo dentro da gente que nós desejamos eternamente. Então, para isso, nós precisamos não somente viver da arte, nós precisamos viver de algo que vai além do simples existir. Nós precisamos de um bem que não é um bem que é limitado, mas um bem que não passa. Muito bom. Então, qual é esse bem? São Tomás de Aquino vai ensinar para nós que esse bem é o próprio Deus. Agora, o que tem a ver a morte do Pelé com essa reflexão que eu estou fazendo com você? Eu estou fazendo essa reflexão com você para falar sobre o sentido da vida, sobre santidade, sobre morte. Nós celebramos esses dias para trás a Páscoa do Padre Jonas. Estamos rezando pelo nosso Papa Bento XVI, que está se preparando para encontrar com o Senhor. E a pergunta que se faz diante, por exemplo, de um grande artista da bola, que provavelmente, com certeza, encontrou com Deus nos últimos momentos da sua vida. Ele foi o maior de todos os tempos no futebol. Mas você e eu somos chamados a nos tornarmos também artífices, viver essa felicidade na busca por Deus, que é o nosso bem maior, que é a santidade, a vida de santidade. E a pergunta é, por exemplo, o Pelé deixou impactado a vida do ser humano, de todos nós, a nossa geração, como aquele que viveu bem a sua arte de jogar bola. E você? E eu? O que a igreja nos ensina? A igreja nos ensina que nós precisamos de buscar a santidade. Que então essas mortes, essas passagens que nos lembram de novo o sentido da vida, nos façam recordar que nós somos chamados a viver algo maior do que simplesmente existir nesse mundo. Nós somos chamados a desembocar a nossa vida num bem maior que é o próprio Deus. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe e seja santo. Como dizia Padre Jonas, ou santos ou nada. Deus te abençoe você. Estamos unidos.